Bom vocês, tudo ótimo né? Eu vou dar uma alimentação aqui nesses mandorias que eu tenho Algumas divisões, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o desenvolvimento Certo? Eu vou pausando e vou mostrando A primeira mandoria é esse Eu já alimentei ele É uma divisão E olha lá O tamanho do disco da divisão Belezinha Sem querer eu derramei um pouquinho ali Olha o tamanho do disco já Do mandorias Tem Tem 5 centímetros mais ou menos 5 centímetros tem esse disco de criatura já Muito top, reserva de pó, não alimenta Derramou um pouquinho ali, mas elas pegam Sem querer que derramou Vou pausar aqui já, vou botar caixa pra vocês verem Tô alimentando aqui Próximo mandorias é esse, que foi um resgate que eu fiz Ele tá pequenininho ainda, mas tá muito top já, tá bonzinho Vou mostrar pra vocês aqui também Olha lá o disco de cria A rainha já colocou dois discos de cria grande Essa câmera foca direito Olha lá Meus mandorias tão muito bons Pote de alimento, pólen Muito forte Graças a Deus Graças a Deus Mandorias muito bons Vamos pro próximo Tem esse mandorias também Que é numa caixa de santos Meu primeiro mandorias em caixa de santos Que eu consegui arranchá-lo Foi uma captura também Tá fraquinho, mas Já tá Começando a botar a discos de cria Tudo Tá crescendo Vamos ver como é que tá Esse aqui já é o terceiro mandorias Mostra Muito forte, ó Disos de cria A rainha lá Olha a belezura, ó Que beleza Rainha se escondendo Muito bom Muito bom Tem que fazer uma limpeza assim Na caixa É, já deixaram de construir o lugar A entrada aqui Estão construindo a entrada aqui, ó É assim mesmo Disos de cria já bonito Muito bom Gostei também Tá boa também Pra alimentar ela Próximo é esse Desse modelo de caixa Que eu mesmo inventei Então Vamos lá Aí É um chamizinho Ó Bonzinho Desculpa Que a cria tá pequeno Mas já tem muita campeira Né? Aqui ó Pó Alimento Tudo isso e muito mais Mel Então é isso aí Vamos pro próximo Esse é o quinto Manduri Um modelo de caixa Também que eu fiz Certo? Muito bom Aqui tem muito Manduri, ó Eles estão em alta Trabalhação Trabalhando demais Manduri aqui São muito topo Meu Não é o que é meu não Mas graças a Deus Tem dado muito certo Manduri aqui é Bem Bom mesmo Vou mostrar agora Essa caixa Vamos lá Olha lá Olha lá Olha Esse manduri é meu original Que ele tem Ó o disco de cria Nela Foi uma captura Que eu fiz também Um resgate Olha como é que tá O disco de cria Primeira Primeira Pausar o vídeo aqui E já mostro Os falses Vou alimentar Vou começar a alimentar O xerope também Mas é só o meu Natural Isso aí Valeu Chuta Vou Também Tem esse também Esse manduri aqui Que é muito bom Isso aqui não precisa nem alimentar ele Mas é isso que ele tá aqui Mostrar pra vocês Muito top Cheio 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 Muito disco de cria Disco de cria até na tampa Meu Ó Ó lá Ó Ó A rainha em cima dos potos Ó Ó A qualidade do enxama Coisa top mesmo Primeiro enxama Então é isso aí Quem gostou Deixa um like Comenta Se inscreve no canal Pra ajudar O canal cresce Devagarzinho Tá crescendo Já tem um bocado inscrito Já agradeço Pra nós tá olhando As abelhas Tá observando Muito bom Esse manduri é um manduri Muito novo Pouco tempo Desenvolveu muito Uma genética muito boa Esse manduri é do mês de setembro Agora nós temos No dia 6 De fevereiro de 2019 Manduri que é top Muito bom Nesse modelinho de caixa Que tem sido Aqui eu tenho alcançado Várias coisas com ele É isso aí Valeu Falou meu povo Tchau 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 Tchau